Motoristas de ônibus de Manaus paralisaram suas atividades ontem em protesto contra a falta de pagamento do décimo terceiro salário. E a greve pode continuar hoje. Prefeitura de Manaus convoca bolsistas para ajudar no atendimento às vítimas do incêndio de educandos. A DAF divulga o cronograma das próximas etapas de seu concurso. Secretaria de Estado de Educação informa que a rematrícula segue até o próximo dia dois de janeiro. Mega Sena acumula e as próximas apostas já valerão pela mega da virada que pode pagar um prêmio de duzentos e oitenta milhões de reais. Grêmio negocia junto ao Cruzeira a contratação de Tiago Silva. Neymar fica de fora da relação dos dez melhores do ano em pesquisa do jornal de Guardian. Brasil cria mais de cinquenta e oito mil vagas de emprego. Ministério da Saúde lança com mais dois mil e quatrocentas vagas para o programa mais médicos. PSDB recebe representação pedindo a expulsão do senador Aécio Neves. Nicolás Maduro que foi desconvidado para posse do novo presidente do Brasil diz em discurso que a Venezuela não terá um novo Bolsonaro. Homem é morto a golpes de faca em Itacoatiara. Motociclista morre em colisão com carreta na estrada do Tarumã. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje nesta cidade? Parcialmente nublado pela manhã com pancada de chuva à tarde e à noite. Dezessete milímetros de precipitação pluviométrica nesta sexta-feira de acordo com o Instituto Climatempo. Com a umidade relativa do ano e oitenta e oito por cento a madrugada vem chegando ao fim com temperatura da marca dos vinte e cinco graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os trinta e dois graus centígrados. Sexta-feira vinte e um de dezembro. Dia de São Pedro Canísio. Hoje também é o dia do atleta. Já se passaram trezentos e cinquenta e dias, trezentos e cinquenta e dias e cinquenta e dias do ano e faltam apenas dez para terminar dois mil e dezoito. O Rio Negro subiu mais doze centímetros e seu nível em relação ao mar está em vinte e um metros e sessenta e sete centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens dos aeroportos de Manaus durante a madrugada. Os registros da história. Era editado em mil oitocentos e oitenta e nove decreto banindo a família imperial do Brasil. Acontece em mil novecentos e treze o lançamento do jogo de palavras cruzadas. Na primeira guerra mundial tinha início em mil novecentos e dezesseis a batalha de Verdun a mais violenta com setecentos mil mortos. Nascia em mil novecentos e catorze o flautista Altamiro Carrilho. A primeira taça Brasil era conquistada em mil novecentos e setenta e um pelo Atlético Mineiro no Maracanã. Agora a cinquenta e cinquenta minutos em Manaus. Bom dia Edson. Bom dia Eduardo. Bom dia. Isso o nosso sonoplasta Itamar Jardim é bom dia você ouvinte. Vamos às notícias. Estão abertas as inscrições para o curso teoria e prática do roteiro do Cine Sete. As aulas serão realizadas em cinco sábados doze de janeiro a nove de fevereiro e nove às doze horas. O curso será ministrado na rede espaços inteligentes localizado na no na rua Rio Juruá número duzentos e cinco no bairro Vieira Alves. Para se inscrever o interessado deve mandar e-mail para cine eh seto fan arroba de e-mail ponto com com o assunto vaga curso de roteiro. O facilitador do curso será o jornalista e crítico do Cine Sete Ivanildo Pereira. Manaus cinco e cinquenta. O governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura prorrogou até o dia vinte e oito de dezembro as inscrições do edital de credenciamento público número zero dois barra dois mil e dezoito para a sessão de uso das salas do terceiro andar do do edifício Rádio Rio Mar. O edital o termo de sessão a ficha de inscrição entre outros anexos podem ser acessados pelo link editais ponto com ponto cultura ponto AM GOV ponto BR. O prédio fica localizado na rua José Clemente número quinhentos do centro de Manaus e o objetivo do edital é facilitar o acesso dos artistas às suas respectivas associações de classes além de atender a ideia de movimentar a área ao redor do teatro Amazonas em um espaço destinado ao fazer artístico e cultural. O edital trata de doze salas no edifício. Os postos do Cílio Manaus, Avenida Constantino Neri Shopping Felipe Dau darão apoio a Prefeitura de Manaus recebendo doações às vítimas do incêndio no bairro de de educandos ocorrido na última segunda-feira. A secretária da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sentepe Ananda Carvalho informa que as pessoas interessadas em doar poderão procurar um dos dois postos do Cine Manaus de oito às quatorze horas. Os postos do Cine Manaus ficam na Avenida Constantino Neri, número mil duzentos e setenta e dois bairro de São Geraldo, próximo a sua veteria Glacial e Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã Jorge Teixeira, zona leste da cidade, em frente ao terminal quatro, o T quatro. Manaus cinco e cinquenta e dois. Vamos às ruas da cidade com a nossa unidade externa, Alberto Pelegrini, bom dia. Bom dia, bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, o Climatempo está prevendo dezessete milímetros de precipitação pluviométrica, de chuva pra hoje. Como é que tá o tempo aí fora? Nublado, nublado, Eduardo, nós estamos na área da zona norte da cidade, tempo é muito nublado, oferecendo sim possibilidade de chuva para qualquer momento na maior zona da cidade. Pelegrini, prontos socorros e hospitais, qual a movimentação? Podemos colocar como absolutamente tranquilo, Eduardo, tivemos aí uma noite madrugada no pronto-socorro vinte e oito de agosto, no pronto-socorro Platão Araújo, considerada muito tranquila, falta chegar ainda no pronto-socorro João Lúcio, mas as informações que temos desses dois prontos-socorros da cidade aí, é que tivemos uma movimentação muito tranquila, uma noite madrugada realmente eh das mais eh tranquilas na cidade. Trânsito também tranquilo? Trânsito também tranquilo, sem nenhum acidente de trânsito grave, que pudesse levar vítimas a pronto-socorro, tá tudo na mais absoluta tranquilidade também. Os semáforos por onde passamos, Eduardo Silva, Alameda Costa e Ferreira, a Avenida Camapuã, eh Avenida Núteos também, com os semáforos todos em funcionamento. Ok, vamos falar então de transporte coletivo. Ontem nós tivemos aquela paralisação por volta das quinze horas, se não me engano, esse foi o horário em que teve início e durou o resto da tarde. Nós vimos ônibus circulando pela cidade, mas bem poucos. Por que isso aconteceu, Peregrino? O que que tá acontecendo no transporte coletivo de Manaus? Então, Eduardo, o pagamento do do rodoviário, dos profissionais rodoviários ainda não aconteceu, o pagamento do do vale, né? Que acontece todo dia vinte, bem como as duas parcelas do décimo terceiro ainda não saíram para o trabalhador rodoviário. Ontem o Valdir Corrêa entrava extraordinariamente no programa do André Anzotec e trazia todas essas informações, trazia todas eh essa questão da paralisação que ocorreu primeiramente no conjunto Viver Melhor, Eduardo, era por volta de dezesseis horas e alguns minutos, quando começou a primeira paralisação, depois Jardim Petrópolis, Mauazinho, Nova Cidade, Coroado e também Bairro da Compensa tiveram aí o o número dos ônibus diminuídos porque os trabalhadores resolveram não trabalhar mais. Peregrino é interessante esse não pagamento do décimo terceiro, aliás, foram duas parcelas que não foram pagas, nem a primeira foi paga, não é verdade? Verdade, verdade. Então, veja bem, eu acho que seria o momento da Câmara Municipal entrar com uma CPI, acho que seria o momento do Ministério Público entrar, entrar em ação, a própria Prefeitura decretar, decretar intervenção, porque peregrino de dinheiro entra e entra todo dia, o dia inteiro, pra onde é que vai esse dinheiro? Por que que não pagam os funcionários? Por que que não pagam os servidores? O pessoal que fica na linha de frente o dia todo, desde a madrugada até a meia-noite, uma hora da madrugada, por que que não pagam esse pessoal? Acho que seria o momento do poder público intervir, ou o legislativo, ou o executivo, ou a própria justiça, a justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, alguém de direito, pra resolver essa situação, porque estão sendo penalizados os motoristas, os trabalhadores, né? Os cobradores, todo o pessoal, enfim, do transporte coletivo, mas e principalmente a população manauara que utiliza o transporte diariamente, o transporte o transporte coletivo das cidades, isso não pode continuar, alguém tem que tomar a providência. É verdade, Eduardo, você tem toda a razão, o detalhe, Eduardo, ontem à noite, né? O presidente do sindicato dos rodoviários, o Ivan Cidio Oliveira, eh comunicava toda a categoria através de redes sociais, para que não parassem o transporte coletivo hoje pela manhã, que até às onze horas, havia uma promessa que o pagamento eh seria efetuado até às onze horas de hoje, né? O presidente conversava com os rodoviários, pedia para que não houvesse paralisação. Entretanto, Eduardo Silva e ouvintes da difusora, nesse momento, a empresa líder, a empresa líder que cobre a área da zona norte da cidade, que fica localizada lá no núcleo quinze da cidade nova, a empresa líder está com cem por cento da sua frota parada até o presente momento, desde o primeiro carro previsto para sair às quatro horas e cinco minutos, até o presente momento, nenhum carro da empresa líder, Eduardo Silva, saiu até agora. Eh essa empresa serve que área das cidades? Ela serve a zona norte. A zona norte. A área da cidade nova, Riacho Doce e outros bairros já adjacentes da cidade nova. Então, esse pessoal já sabe que não vai sair de casa hoje, não tem como chegar ao centro, chegar ao trabalho, ainda bem que o pessoal de os estudantes estão de férias, né? Senão o caos seria muito maior, é lamentável. Fora essa empresa, alguma outra também paralisada ou paralisando? Não, Eduardo, até o presente momento, não, né? O rodoviário está esperando até as onze horas da manhã de hoje, mas caso esse pagamento não ocorra, até as onze horas, os rodoviários prometem parar cem por cento da frota na cidade. Ou seja, há uma trégua declarada, não é? Porque ontem houve aquela primeira paralisação e o pessoal voltou a trabalhar. Há a promessa de que os ônibus saiam da garagem agora pela madrugada. Eh já não saiu da líder, não é? Eh mas as outras empresas devem, devem sair, devem servir o público, os usuários, os ônibus devem circular, mas se até às onze horas da manhã de hoje, conforme o acordado entra o sindicato dos rodoviários e o Sinetran, não é? Eh os ônibus devem paralisar totalmente, é isso. É isso, Eduardo, resumo da ópera, muito bem feito com você, até às onze horas, já que a expectativa continua, o trabalhador espera, eh ansiosamente, né? Ah o dinheiro cair na conta deles, o dinheiro do décimo terceiro e do pagamento do vale previsto para o dia de ontem. Caso isso não ocorra, com certeza, Eduardo Silva, teremos paralisação do transporte coletivo. Ok, Peregrino, muito obrigado pela pela sua primeira intervenção, intervenção, você volta daqui a pouquinho às seis horas e vinte minutos com outras informações, inclusive sobre a questão do transporte coletivo, ou a qualquer momento se houver alguma informação nova, ok? Ok, Eduardo. Nós recebemos a informação do nosso ouvinte aqui pelo aplicativo humano, de que a empresa de transporte coletivo açaí e transporte também estaria paralisando as suas atividades. Nós pedimos a nossa unidade externa, ao Alberto Peregrino, que confira a informação, por favor, e agradecemos ao nosso ouvinte pela informação. São agora seis horas, quatro minutos, nós vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo, ouvinte da difusora. Bem, Eduardo, cama principal de Manacapuru tem novo presidente. O vereador Sassá Jefferson do Prois é o novo presidente do Legislativo Manacapuruense para o BNU dois mil dezenove e dois mil e vinte. Eleito em chapa única, numa eleição tranquila, Sassá terá como vice o vereador de Paula do PSC e o segundo vice é o vereador Paulo da Silva Teixeira do MDB. Segue no comando da Câmara o vereador Francisco Coelho até o dia trinta e um de dezembro, quando acaba seu mandato. Sassá Jefferson, que é o atual vice-presidente da Câmara, assume o posto de presidente da Casa Legislativa no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o novo presidente fez seus agradecimentos, falou da imparcialidade de seus pares e da parceria com o executivo. agradeço a Deus por me conceder a oportunidade de conduzir a Casa Legislativa nesse bienio de dois mil dezenove e dois mil e vinte. Agradecer a minha família e a cada um dos vereadores pelo voto de confiança e dizer que estou em defesa do povo e serei imparcial tanto na situação quanto na oposição. Buscarei parceria com o executivo em busca de melhoria para a nossa cidade. Estou ciente que na qualidade de vereador, escolhido pelo voto popular, como fiscalizador, me cabe assegurar a continuidade de transformar a Câmara Municipal no centro das grandes decisões em prol do cidadão que aqui vive. A presidência da Câmara Municipal, sob o meu comando, estará sempre de prontidão em atender aos anseios da população. A nova mesa diretora da Câmara de Manacapuro para o segundo bienio tomará posse automaticamente dia primeiro de janeiro com a seguinte composição. Presidente Jefferson Batalha do Nascimento, o Sassá Jefferson do Prois, primeiro vice-presidente José Júnior de Paula Bezerra, o Júnior de Paula do PSC, segundo vice-presidente Paulo da Silva Teixeira, o Paulinho Teixeira do MDB, secretário-geral Manuel Benício Brito, Tchuco Benício do PTC, primeiro secretário José Luiz Maciel de Oliveira, o Zé Luiz do PSD, segundo secretário Valseleia Flores Maciel, Valseleia do MDB e como ouvidor e corregedor, Pedro Henrique Palmeira Ferreira, Pedro Henrique do PDT. Bem, Eduardo, na estrada desse noticioso está o casal dona Áurea e seu teófilo, sua filha Ituane e sua neta Amanda Sofia, lá na comunidade do Cana Boca. A família de dona Áurea, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Seis horas e sete minutos, brigados Zeg Deg. Um ciclo de palestras reunindo os juristas e professores da área será promovido no próximo dia vinte e um sexta-feira a partir das quinze horas, hoje portanto, visando arrecadar alimentos não perecíveis a serem doados às vítimas do incêndio ocorrido no bairro de educando. As palestras vão acontecer no auditório Cônico Ozevedo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e os participantes ganharão certificado de dez horas complementares. Para participar deve-se levar doze quilos de alimentos não perecíveis. O evento é promovido pelo Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. As inscrições para o curso de pós-graduação em logística empresarial seguem até o dia vinte e oito deste mês. O curso é da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas e tem como objetivo a formação de recursos humanos para atendimento da demanda do Polo Industrial de Manaus e busca profissionais especializados para atuação em logística empresarial. Podem participar do processo de seleção, candidatos, portadores de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de qualquer área. As inscrições estão sendo realizadas na ESO, localizada na Avenida Leonardo Malcher, no centro, no horário de oito às quinze horas. Manaus seis horas oito minutos. A Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação passará a funcionar na rua Urucará número quinze noventa e cinco Cachoeirinha deixando o prédio em que esteve instalada por doze anos na rua Major Gabriel na praça catorze de janeiro. Moderno, seguro e confortável novo prédio foi projetado para oferecer aos investidores, consultores e servidores um ambiente com serviços mais eficientes e funcionais. O novo prédio na esquina com a Silvia sem capacidade para acomodar cento e setenta e quatro servidores com cento e trinta e duas vagas para veículos auditório, cozinha industrial e veitório, auditório e completo sistema de prevenção e combate a incêndio. A localização privilegiada do prédio contempla acesso rápido ao terminal de ônibus da Cachoeirinha facilitando a integração viária para quem utiliza transporte público além de acesso a uma ampla rede de bancos, restaurantes, supermercados e hospitais. Dando continuidade ao processo das matrículas dois mil e dezenove para as escolas estaduais de tempo integral, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc divulga o resultado da interposição de recurso referente ao processo seletivo. Os cinquenta nomes de candidatos que entraram com a interposição de recurso constam no site da Seduc. O período de matrículas para os candidatos que tiveram o pedido de interposição de recurso deferidos, bem como os aprovados e selecionados no processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral será de três a quatro de janeiro de dois mil e dezenove dez oito às dezessete horas. O candidato selecionado ou responsável legal que não efetivar a matrícula no prazo determinado terá vaga cancelada. Os documentos necessários para matrícula constam no edital do Sertane. A segunda chamada nas escolas estaduais de tempo integral que ainda restarem vagas será realizada uma segunda chamada obedecendo a ordem de classificação dos candidatos. A lista será divulgada no dia dezessete de janeiro de dois mil e dezenove na lista da Seduc no WWW ponto educacau ponto AM ponto GOV ponto BR e nos murais das escolas participantes. Manaus seis horas e dez minutos. Dentro das ações de valorização ao idoso a prefeitura de Manaus irá realizar nesta sexta-feira uma bênção de Natal para cento e vinte e dois idosos institucionalizados da fundação de apoio ao idoso doutor Thomas que fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças o Beco do Macedo na zona centro-sul. Além da bênção do padre Charles Cunha a programação terá a peça teatral alto de Natal do Parque Municipal do Indoso música de Cleomar Guerreiro, Papai Noel, presentes e uma ceia natalina para os idosos como destaca a chefe da divisão e atenção ao idoso da FDT Michele Falcão. A prefeitura de Manaus através da fundação de apoio ao idoso realizará no dia vinte e um de dezembro a grande festa natalina a bênção de Natal para os idosos, familiares e funcionários da instituição. O objetivo da festa é comemorar o nascimento de Cristo e a renovação da fé para os cristãos. É a data que tem o poder de unir familiares e amigas e para festejar a data máxima da cristidade vamos comemorar junto com os idosos, familiares e servidores este dia tão especial. O evento é um momento de celebração cristã, de união com seus familiares, de celebrar a vida e felicidade. É um momento de reflexão, de paz e muita alegria para os idosos que aqui residem. A fundação doutor Thomas trabalha diariamente para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida de cento e vinte e dois idosos. O Natal da instituição já acontece há cento e sete anos desde a sua criação e até hoje é uma das programações mais aguardadas pelos idosos residentes. As famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro de Educandos na noite da última segunda-feira recebem acompanhamento médico e psicológico da prefeitura de Manaus. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, estão atuando nos locais organizados para receber as famílias. Ainda à noite de segunda-feira, o SAMU fez os atendimentos iniciais com a remoção dos casos mais graves. Na terça-feira pela manhã, as equipes iniciaram os atendimentos nos abrigos. Seis horas, doze minutos em Manaus. Faltam apenas dois dias para o futebol amazonense mostrar sua força e seu espírito solidário com a realização do torneio Somos Todos Educandos, que acontecerá neste sábado, falta portanto apenas um dia, a partir das dezesseis horas, na Arena da Amazônia, localizada no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Para participar do evento, o torcedor deverá fazer a doação de alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, produtos de higiene pessoal e limpeza ou demais provimentos que possam servir para essa causa solidária. A competição terá a participação de oito equipes amazonenses, Sul América, Holanda, Manaus, Associação de Torcidas Organizadas do Nacional, América, São Raimundo, FACE e Torcida Rio Negrina. Seis horas, treze minutos, nós recebemos a informação aqui pelo aplicativo humano da eleição da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaquiri BN dos mil e nove dois mil e vinte que ocorreu eh anteontem ficando assim composta presidente Everton recebam Jacó da Silva, daqui a pouquinho nós eh prosseguimos com essa matéria. Pronto, voltou aqui a tela. Everton Jacó de Souza, Eto Jacó, vice-presidente, Edivaldo Pereira de Souza, Branco de Genival, primeiro vice- presidente, Orlan Souza dos Santos, professor Orlan, secretaria-geral e Eliane Nascimento Cordeiro, a Eliane Nascimento. Manaus seis horas, treze minutos. Reúnia do Música, Teatro, Artes Visuais e Performances Artísticas no próximo domingo das nove às vinte e duas e trinta ao Centro Cultural Usina Cheminé e Avenida e Avenida Manaus Moderna no centro de Manaus receberão um festival de artes integradas SOS Educandos em prol das vítimas do incêndio ocorrido na última segunda-feira naquele bairro. A ação tem apoio do governo no Amazonino Mendes por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Durante o evento que terá entrada gratuita, roupas, alimentos não perecíveis, matérias de higiene, fraldas e demais delações serão arrecadadas por voluntários. O secretário de Cultura, Denilson Novo, destaca que o festival uniu artistas das mais variadas áreas para ajudar as famílias vítimas do incêndio no Educandos. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explicou que assim que tomou conhecimento da tragédia, o prefeito Arthur Vigílio Neto determinou que a licença montasse um plano de ação para garantir o acompanhamento médico necessário nessas ocasiões. Desde o primeiro momento que soubemos do problema ocorrido lá no Educandos, né? Do incêndio, desabrigou quase setecentas famílias. O prefeito Arthur Neto determinou imediatamente que a Secretaria Municipal de Saúde montasse várias equipes, na verdade, que essa equipe fique aí de prontidão pra atender no que for possível todos os desabrigados. No primeiro dia após o incêndio, nós atendemos diversas pessoas que perderam tudo, inclusive os seus remédios, aqueles que têm doença crônica, como o diabetes, prestenção, a gente tava sem remédio, tava passando mal e foi uma equipe com médicos, vários enfermeiros lá pra atender essas pessoas. Esses dias que seguiram aí o incêndio também, nós montamos equipes em todos os abrigos, nós estamos procurando, nós estamos tomando determinação do prefeito, todas as previdências necessárias pra atender de imediato todos esses desabrigados, essas pessoas que foram atingidas aí pelo incêndio ocorrido. A Prefeitura de Manaus está convocando quatrocentos bolsistas do programa Bolsa Universidade para prestar contrapartida no atendimento às vítimas do incêndio no bairro de Educandos. Os convocados receberam e-mail SMS alerta no portal do bolsista e devem comparecer à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio Educacional SP na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, nesta sexta-feira, às quatorze horas. Para aderir ao chamado, os bolsistas devem apresentar RG, CPF, carteira estudantil. A lista dos convocados está disponível no portal ESP, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD, que coordena o programa no site portalesp ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR. Secretário da SEMAD, Lucas Bandiera, destaca que os participantes vão atuar nas frentes de apoio da prefeitura, as seiscentas famílias que perderam tudo no incêndio do bairro de Educandos. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus, ação Sorriso Solidário vai oferecer atendimento médico e odontológico em Iranduba neste fim de semana. A reportagem é de J. Rai. Uma parceria público-privada intitulada Sorriso Solidário traz a Iranduba amanhã a bordo de uma carreta atendimentos odontológicos como extração, limpeza, raspagem, restauração, palestra sobre higiene bucal e entrega de kits. A ação será feita na área externa do hospital Ilda Freire das oito às quatorze horas e também terá consultas médicas, entrega de remédios para tratamento de verminose, coleta de material para exames preventivos, mamografia, aferição de pressão e glicose. A ação será feita na área externa do hospital Ilda Freire das oito às quatorze horas e também terá consultas médicas, entrega de remédios para tratamento de verminose, coleta de material para exames preventivos, mamografia, aferição de pressão e glicose. Quem for ao local amanhã poderá dispor ainda de cortes de cabelos, designer de sobrancelhas, cestas básicas, brinquedos, sopa e mingau. Tudo isso gratuitamente. O diretor do hospital Ilda Freire, Leandro Souza, disse que a iniciativa foi programada com antecedência. Quando o prefeito Chico Doido nos confiou a direção do hospital Ilda Freire, nós estabelecemos como meta terminar o ano com uma grande ação solidária. Esperamos contar muito com a presença do público, principalmente daquelas comunidades menos favorecidas de um serviço odontológico de qualidade, de um serviço médico no qual é difícil o acesso. A ação Sorriso Solidário em Iranduba tem como realizadoras a faculdade Maurício de Nassau, as empresas Biodental Servente Medical, além dos governos do estado e do município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Horas dezoito minutos. O Edson ouvinte pede aqui por intermédio do aplicativo eh mando que nós o atualizamos com relação a greve dos motoristas de ônibus. A informação que nós temos é que eles vão trabalhar ou iriam trabalhar normal até às onze horas da manhã de hoje. Caso não caia o dinheiro na conta, né? O décimo terceiro salário, aí eles vão parar, paralisar totalmente. Mas nós temos outras informações é passadas pelos próprios ouvintes aqui do Mano e pelo Alberto Peregrini e pelo telefone também, agora de madrugada quando nós estávamos na redação, dando conta de que a empresa açaí transportes, aliás, a líder está totalmente paralisada, nenhum ônibus saiu. A líder serve lá na zona norte da cidade. E a açaí transporte também está paralisando as suas atividades. Rejuntar seu movimento. Exatamente, está paralisando as atividades agora pela manhã. Nós vamos ter mais informações daqui a pouquinho no boletim policial com o Alberto Peregrini. Seis e dezenove, vamos continuar no noticiário local. O Ministério da Saúde deu mais uma chance aos profissionais com registro no Brasil que querem ingressar no Mais Médicos. A nova chamada do edital para os médicos brasileiros está aberta a partir desta sexta-feira. O prazo de encerramento havia terminado na sexta-feira passada. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa. Ficam impossibilitados de escolher os municípios e os profissionais que participaram do edital anterior e desistiram. Ainda estão disponíveis duas mil quatrocentos e quarenta e oito vagas em mil cento e setenta e sete municípios e vinte e oito distritos sanitários especiais indígenas. Aqui no estado do Amazonas estão abertas abertas duzentos e vinte e seis vagas em cinquenta e três municípios em sete distritos indígenas. Vereadores aprovaram ontem a lei orçamentária anual de dois mil e dezenove estimada em cinco vírgula um bilhões de reais além do projeto de lei trezentos e quarenta e seis barra dois mil e dezoito referente ao plano plurianual dois mil e dezenove e dois mil e vinte e dois. Os deputados estaduais aprovaram na última quarta-feira o projeto de lei número duzentos e seis barra dois mil e dezoito que aprova o reajuste de onze vírgula sete por cento nos salários dos servidores efetivos, ativos e aposentados da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Além de aumentar os próprios salários, os parlamentares também aprovaram reajustes salariais para o governador e vice-governador. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hematologia do Estado do Amazonas está convocando doadores voluntários de tipagem sanguínea negativa para comparecerem com urgência ao Hemocentro. O estoque do Hemoã está crítico para os sangues O, B e AB. O horário de funcionamento do Hemoã é de segunda-feira a sábado sete às dezoito horas na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada. O estoque que está precisando de doação é exatamente dos sangues O negativo, B negativo e AB negativo que são os mais raros. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou a Comissão Geral de Licitação nesta quinta-feira o processo para abertura de certame visando a contratação de empresas especializadas para a construção do complexo penitenciário Inísio Jobim dois, o compagem dois, no quilômetro oito da BR um sete quatro a Manaus, Boa Vista. A construção da nova unidade prisional está orçada em cinquenta milhões de reais e recursos disponibilizado pelo governo do estado. De acordo com o secretário da SEAP, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, a nova unidade do campagem dois terá novecentas vagas e o projeto da obra vai contar com novos métodos construtivos de estabelecimentos prisionais. A partir de articulação do Ministério Público Federal no Amazonas e do Ministério Público do Estado do Amazonas, o Centro de Mídia da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc do Amazonas transmitiu no no dia dezessete e dezoito deste mês palestras sobre a importância da vacinação contra o sarampo destinadas a profissionais da saúde e da educação, representantes de órgão de controle e da sociedade civil, atuantes na capital e nos sessenta e um município do interior do estado em ação intitulada Jornada da Saúde Vacinar é Proteger. A transmissão foi acompanhada em todos os municípios do Amazonas. O governo do Amazonas por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas inaugurou no dia dezoito e dezenove deste mês os escritórios locais nos municípios de Jutaí, São Paulo de Olivença e Juruá. O diretor-presidente do IDAM, Luiz Hervaldi, se deslocou para esses municípios para inauguração dos escritórios do IDAM. O governo do Amazonas por meio da Secretaria de Política Fundiária fez a entrega de vinte e três títulos definitivos de terra para moradores da comunidade Monte Sinai, localizada no quilômetro dezessete da Odovia Manoel Urbana Manaus, Manacapuru. A entrega foi na sede da SPF na manhã desta quinta-feira. O cronograma das próximas etapa do concurso público para o provimento de duzentas e oito vagas que irá compor o quadro permanente de pessoal da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, realizado no dia nove de dezembro, está publicado no site WWW ponto ADAF ponto AM ponto GOV ponto BR. O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado no dia onze de janeiro próximo. A segunda etapa do certame é a prova de títulos ou experiência profissional. A convocação desses candidatos será no dia quatorze de fevereiro. A homologação do resultado final e classificação dos aprovados do concurso será no dia vinte e sete de março. Pais e responsáveis de estudantes que já fazem parte das escolas da rede pública estadual ou municipal de ensino devem estar atentos aos prazos de matrícula para o ano letivo dois mil e dezenove. De acordo com a coordenação de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Amazonas, o período da de matrícula seguirá até o dia dois de janeiro. A solicitação de transferência para todos os níveis de ensino por sua vez podem ser feitas pela internet no endereço WWW ponto matrículas ponto M ponto GOV ponto BR no período de nove a treze de janeiro e de forma presencial em qualquer escola da rede pública entre os dias nove e onze de janeiro próximo. Polícia. Polícia. É em meio às duas mil cento e noventa e cinco pessoas afetadas pelo incêndio que destruiu centenas de casas no bairro de Educandos na zona sul de Manaus. Há um grupo que diz ser formado por vítima do acontecimento e tem roubado donativos. Voluntários relataram que moradores não afetados pela tragédia se infiltram entre as vítimas e furtam roupas e comida. A polícia civil abrirá inquérito para investigar o caso. O incêndio teve início às vinte horas da última segunda-feira. A prefeitura de Manaus secretou situação de emergência por conta do ocorrido. ONGs e outros grupos seguem coletando doações na capital. Voluntários relataram o caso de furto das doações. A engenheira química Maria Dias de Oliveira disse que na noite desta quarta-feira ela e um amigo foram até a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do câncer para atuarem como voluntários. No local elas testemunaram pessoas que não eram vítimas do incêndio recebendo doações. Havia um montante de roupas espalhadas na praça e qualquer pessoa podia pegar sem controle algum. Várias pessoas chegavam ao local sem saber se era vítima ou não. Também havia um container de comida e a pessoa chegava lá e pegava. Presencemos um homem que pegou um pacote de fraude e em seguida entrou em um carro. explicou o delegado geral da Polícia Civil Frederico Mendes relatou que o furto das doações praticado por quem não foi prejudicado é considerado crime. Além do inquérito para investigar a causa do incêndio, a Polícia Civil deve realizar um desdobramento por conta das pessoas que tiraram proveito da situação para obter benefícios. Há informação de que algumas pessoas que não residiam na área afetada estão buscando órgãos estaduais e municipais no sentido de se promoverem para adquirir recursos sem precisar. Quero dizer a essas pessoas que elas estão cometendo crimes graves e vamos investigar afirmou o delegado. Ontem nós recebemos a informação de que até mesmo um empresário dono de alguns comércios lá no bairro de educantes estaria na fila para receber ou para fazer a sua inscrição para receber o aluguel social ou a inscrição para um imóvel novo, o que é profundamente lamentável. Ainda de acordo com o delegado, a ação realizada por esses suspeitos trata-se de furto, excelionato e falsidade ideológica que garante a prisão de cinco a oito anos. A sociedade não deve permitir que pessoas que não residiam naquela comunidade se aproveitem, pois todos que viviam naquele lugar sabem muito bem quem são seus vizinhos e as pessoas que transitavam na localidade completou o delegado. Agora seis horas e trinta minutos em Manaus. Nós estamos tendo problema com a comunicação externa, com a nossa unidade externa e daqui a pouquinho nós vamos voltar com o noticiário policial. Nós estamos conseguindo contato com a nossa unidade externa. Enquanto isso eu vou adiantar as loterias pra você. Lembrando que as apostas para a megacena da virada começam a ser exclusivas a partir de hoje, sexta-feira. A partir de hoje os apostas para a megacena já valem para a a mega da virada. Com isso os outros concursos da megacena são suspensos até o próximo dia trinta e um de dezembro. O prêmio do concurso da virada é estimado em duzentos e oitenta milhões de reais segundo a Caixa Econômica Federal. Duzentos e oitenta milhões de reais. Vamos aos números então das loterias começando pelo dia de sorte com concurso de número zero noventa e um. O mês da sorte foi mês de abril. As dezenas surteadas foram zero oito, dez, quinze, dezesseis, vinte e três, vinte e oito e vinte e nove. Não houve acertador no prêmio principal. O prêmio estimado para o próximo concurso oitocentos mil reais. A Timimania também acumulou seis milhões e quinhentos mil reais. Timimania concurso mil duzentos e setenta e dois. O time do coração foi o Palmeiras lá de São Paulo e as dezenas do concurso do número mil duzentos e setenta e dois da Timimania. Dezenas dezoito, vinte e um e vinte e oito, trinta e três, quarenta e um e quarenta e quatro e setenta e seis. A dupla cena acumulou em ambas as faixas de premiação. O prêmio estimado para o próximo concurso cinco milhões e quinhentos mil reais de acordo com a Caixa Econômica Federal. Na primeira faixa de premiação do concurso mil oitocentos e oitenta da dupla cena, dezenas foram zero e quatro e zero cinco, dezesseis, trinta e trinta e um e mais a trinta e quatro. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram zero, zero um, vinte e um, trinta e trinta e sete, quarenta e quarenta e oito. Quina, Quina também acumulou. Estimativo de prêmio para o próximo concurso hoje, sexta-feira, seis milhões e quinhentos mil reais. As dezenas solteadas foram zero quatro, dezesseis, vinte e três, cinquenta e setenta e três. E finalmente a Mega Sena, concurso número dois mil cento e nove, também acumulou. As dezenas solteadas foram zero quatro, doze e dezesseis, trinta e quatro, quarenta e quatro e quarenta e nove. São seis horas e trinta e três minutos e em Manaus conseguimos agora contato com a nossa unidade externa. Bom dia Peregrini. Bom dia, mais uma vez, bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Porto coletivo agora, Peregrini. Muito bem, Eduardo, a situação do transporte coletivo nesse momento, Eduardo, a empresa líder, os ônibus começam a sair, os setenta e nove carros previstos para sair na manhã de hoje, a partir das quatro horas da manhã, apenas, nenhum carro havia saído até o presente momento, agora já começam a ser liberados carros, os diretores da empresa conversaram com os funcionários, conversaram com os rodoviários, e aí houve um acordo, vão esperar, sim, até as onze horas da manhã, ah, o pagamento, né, do décimo terceiro e suas duas parcelas e também o pagamento previsto para o último dia vinte, os motoristas da Líder já começam a tirar os carros da garagem, a trabalhar nesse momento na zona norte da cidade. Alguma informação quando ação a sair transportes? A sair transporte, Eduardo, completamente paralisada, ela estava paralisada parcialmente, só que os ônibus fizeram a primeira viagem até o centro, já retornaram e estão paralisadas as ações, o trabalho na empresa sair que fica ali no bairro viver melhor e cobre também a zona norte da cidade, Eduardo. Ok, vamos então ao resumo policial Pelegrini, é com você. Muito bem, muito bem Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, a polícia prendeu na tarde de ontem, dois homens suspeitos de tráfico de entorpecentes, o fato aconteceu na rua O Marizal, lá no bairro de Santo Otônio, segundo relatos da equipe que atendeu a ocorrência, após receber a denúncia, o homem se entregou a polícia com a quantia, uma boa quantia em dinheiro e também parte entorpecente, muito entorpecente na área e também uma quantidade em droga, ele estava também com o celular possivelmente roubado, o a denúncia foi feita através do WhatsApp da Força Tática, através do nove nove quatro vinte e oito quarenta e quatro zero zero. Se você quiser fazer alguma denúncia, é só ligar no Zap da Força Tática nove quatro vinte e oito quarenta e quatro zero zero do batalhão da Polícia Militar que mais vem prendendo que pessoas que mais vem apreendendo drogas, é o batalhão com maior número de ocorrências aí realizadas, é o batalhão da Força Tática que tem o comando do coronel clíngeis, paiva e mais de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, é um perigo navegar nas nas águas tanto do Rio Amazonas quanto do Rio Negro, a lancha jato dos mil foi crivada de balas, isso foi na última quarta-feira, esses passageiros ainda relatando com muita, mas com muito desespero, foi em plena luz do dia, por volta de dezesseis horas, quando se passava a próxima comunidade do Laranjal, que fica a cinquenta minutos de Coari, o a cabine do comando foi a mais atingida pelos tiros, ninguém ficou ferido, graças a Deus, porém, a lancha que fazia o trajeto de Manaus para Tefé, quando os passageiros e tripulantes foram surpreendidos pelos disparos, de acordo com o comandante da embarcação, o seu Diego dos Santos Ramos, de sessenta e cinco anos, passageiros estavam a bordo, se assustaram com o disparo, os impactos das balas eram tão fortes que os barulhos segundo as testemunhas eram ensurdecedores, pareciam pedradas, mas era bala na lancha jato dois mil que passava numa comunidade próximo ao município de Coari, aqui pertinho, logo aqui pertinho no da no rio no rio Solimões, aqui logo após Maracapuru, é impossível, é muito perigoso navegar a noite, após as seis horas, os piratas atacam toda e qualquer embarcação, ali principalmente na na área ali do do Acajatuba, na Acajatuba não, no Ajaratuba, naquela área dali, mostive por lá e muita gente me falava que é muito complicado navegar por lá à noite. É uma vergonha pra Secretaria de Segurança que o nosso ribeirinho não pode mais nem andar de canoa depois de seis horas da tarde, não pode mais pescar, embarcação nenhuma pode passar, porque os piratas atacam e fica por isso mesmo. Ainda de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro vinte e oito de agosto, platão tranquilo, zero de atendimento por violência durante a noite e madrugada, pronto, socorro Jô Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu uma entrada, vítima de uma paulada na cabeça, as informações dão conta de que a briga começou por causa de briga de trânsito, os dois estavam brigando, o motoqueiro e o homem do carro, o homem do carro deu-lhe uma paulada no motoqueiro que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo, esse localizado no coração da zona leste da cidade, registrou uma pessoa que deu entrada por causa de briga, dois homens estavam brigando pelo amor de uma da mesma mulher, uma mulher conhecida como Jaque, a Jaqueline, lá do bairro Jorge Teixeira, os dois estavam brigando pela Jaque, essa mulher segundo as primeiras informações, sem totalmente desprovido de beleza, estava cheia de curuba nas partes das coxas, ainda assim ela usava um shortinho e os dois homens brigavam pelo amor da mesma mulher, por causa da Jaque, um deu-lhe uma paulada no outro, que acabou dando entrada no pronto-socorro Platão Araújo, a Jaqueline da zona leste está sendo muito cobiçada e a disputa pela mesma está se dando na paulada, ela é moradora ali da área do bairro Jorge Teixeira, ainda de polícia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Batalhão, o Batalhão da Força Tática agindo na zona leste da cidade em patrulhamento, homens que estavam vendendo drogas também foram detidos em mais uma ação da Força Tática, os policiais da equipe Bala na Agulha, vigésima sexta ficou em patrulhamento na Cidade Nova com o sargento César Torres, César Torres já como teve o comunicado pra ele que os moradores do conjunto Cidadão Doze estão pedindo melhor policiamento. agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção mais uma morte no asfalto um acidente gravíssimo um acidente onde uma pessoa ficou mutilada foi uma colisão entre uma moto e uma caçamba foi por volta das nove horas e trinta minutos da da manhã de ontem o programa do garotinho Valdir Correia estava bombando na audiência o garotinho sempre atualizado dando uma aula de como se faz rádio nesse mesmo momento que o garotinho estava apresentando o programa chegava chegava a informação no programa do Valdir que um acidente grave uma colisão entre uma moto e uma caçamba deixou uma pessoa morta o condutor da motocicleta acabou morrendo na hora e teve o braço defetado do corpo a vítima tinha apenas vinte e quatro anos de idade e morreu no asfalto morreu nesse gravíssimo acidente na manhã de ontem no bairro o município de Itacoatiara o município da pedra pintada o município da facada ontem à noite um homem conheceu a morte na ponta de uma faca e uma faca ele levou várias facadas espalhadas pelo corpo após receber os golpes ele ainda agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos ele morreu ele morreu ele morreu na ponta de uma faca e foi lá no município de Itacoatiara Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã recebemos a informação de que uma casa está pegando fogo nesse momento no bairro da compensa nas proximidades da rua Oscar Borel ali próximo a Beira Rio também ali nas principais vias da compensa quem passa pelo local já dá pra ver a fumaça parece-me que o fogo já foi controlado entretanto essa casa ficou em chama e sim ficou totalmente destruída lá no bairro da compensa ainda em relação ao transporte coletivo atenção ouvinte da difusora a empresa líder que paralisou suas atividades desde as quatro horas da manhã e deixou de colocar nas ruas setenta e nove ônibus já estão já estão voltando nesse momento os trabalhadores da líder que cobre a área da cidade nova na zona norte empresa a sair localizada nas proximidades do conjunto viver melhor que também cobre a zona norte da cidade a zona mais populosa de Manaus está com as suas atividades paralisadas até o presente momento as demais empresas as demais zonas da cidade estão com sua frota normal nesse momento a zona leste que tem também um a segunda maior população de Manaus está com suas atividades está com os seus terminais estão com seus ônibus em normalidade nesse momento é contigo Eduardo Silva Esportes o tradicional jornal inglês e Guardian divulgou nesta quinta-feira penúltima parte de sua lista de cem melhores jogadores do futebol mundial do ano. Grande destaque do dia acabou ficando com o brasileiro Neymar que ficou de fora dos dez primeiros colocados ao ser confirmado como décimo primeiro lugar na lista. O jornalista Paul Doyle que foi o responsável pela justificativa da colocação de Neymar utilizou a questão das quedas do jogador na Copa como o principal ponto negativo. De saída do clube o executivo de futebol do Grêmio André Zanotto afirmou que as negociações para a vinda do meio dia Tiago Neves do Cruzeiro foram retomadas. O dirigente afirmou que existe chance do negócio se concretizar nos próximos dias. Noventa e seis vírgula nove